Oi, pessoal! Tudo bom com vocês? Então, no vídeo de hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo super rápido Porque eu já mostrei esses negócios assim E aí eu tô aqui pra mostrar, porque eu esqueci de mostrar E no vídeo que eu fiz ficou muito escudo Então tem a corujinha amarela Tem esse negocinho, tem essa conchinha Tem essa corujinha aqui Aí tem essa, tem esse negócio, tem love Tem essa que é a mais grande, porque olha Cara, esses dois aqui, ó, não são 3D Mas a partir desses da frente, ó, esses são Mas esses dois não Aí aqui tem a corujinha Tem o castelinho, tem a estrela Tem essa corujinha, olha que fofinha Essa também é muito fofa Essa aqui que é super fofa também, é essa E uma melancia, que dá vontade de comer E essa foi a parede Então um beijo e tchau!